Oi, oi! Quanto tempo a turminha do primeiro ano, a Tia Roberta estava sentindo, só não é de vocês. Good morning para a turminha do primeiro ano e para você que faz parte da turminha do primeiro ano, que está assistindo ao online do outro lado da tela. Vamos acompanhar no livrinho, na Page 20? Mas ainda estamos falando sobre família. Família que é algo importante, necessário, bonito. Família que é projeto de Deus. Vamos lá? Eu vou fazer o size 2, page 20, como página 20. Batch. Nós temos três membros de famílias diferentes, nas quais temos quadradinhos falando de cada membro, vamos de cada membro, ok? Pertencente a cada família. Father and Mother, Brother and Sister, Grandmother and Grandfather. Ou seja, simplesmente vão assinalar, vão marcar. Vamos fazer juntinhos para que não haja a mesma dúvida? Vamos lá. Letter A, Brother and Sister. Now, letter B, Father and Mother. Legal, muito bem. Espero que vocês tenham acertado. Se acertaram, congratulação. Mas se houve alguma dúvida, não tem problema. Tia Roberta está aqui para ajudar você. Está do outro lado da tela e é da turminha do primeiro ano. Exercise free. Start. Esse exercício vai ser para casa. Um exercício de brincadeira. Como assim, tia? É uma montagem. Você vai destacar no material adicional, no adicional material. Vai montar. Um febre. The next page, page 21. Exercise for. Listen, repeat, and point. Existem pessoas altas e existem pessoas baixas. Então, se você for alto, nós dizemos que é tall. Se você é short, se você é baixo, nós dizemos que você é short. Quase que a tia Roberta deu spoiler agora. Então, nós vamos repetir. Tall e short. Se você é homem ou é menino, nós dizemos que é handsome. Se você é mulher ou menina, é beautiful. São adjetivos para classificar. Handsome para homens e meninos e rapazes. Beautiful para mulheres e meninas e moças. Ok? Vamos gravar novamente. Vamos repetir. My grandfather is tall. My mother is short. My father is handsome. Muito bem. Very good. Let's continue. Man and woman. Man. Handsome man. Woman. Beautiful woman. Repeat. Man. Handsome man. Woman. Beautiful woman. Muito bem. Na nossa página, na nossa próxima página. 22. 22. 22. Nós temos uma read and color. Nossa, tia Roberta. Read and color. Isso mesmo. Nós vamos ler e colorir. Mas como é que nós vamos ler e colorir? Há frasezinhas que são correspondentes aos desenhos. Abaixo. Vamos lá? My mother is tall. Você vai pintar a mamãe que é alta. A figurinha que é alta. Let it be. My father is handsome. Você vai pintar o papai, que é bonito. My sister is short. Você vai pintar a irmãzinha, que é baixinha. E my grandmother is beautiful. Você vai pintar a vovó, que é linda. Bonita. Ok? Espero que você tenha entendido o exercício e que não tenha nenhuma dúvida. Ok? Exercícios para casa. Na próxima página. Página 23. Vocês agora no exercício 7. Na exercise 7. Você vai desenhar a sua família. Isso mesmo. Desenhar a sua família. Father. Mother. Sister. Brother. Grandmother. Grandfather. Se caso você tiver irmã, tudo bem. Se caso você tiver irmão, tudo bem também. Se caso você tiver os dois, maravilhoso. Você vai desenhar nesse espaçozinho a página 23, também conhecida como página 23, a sua família. E para a gente finalizar a nossa aulinha, vamos praticar o nosso inglês? This is my family. My mother is short. This is my family. My mother is short. Turminha do primeiro ano, a tia Roberta se despede daqui. Mas promete que vai voltar na próxima aula. Ok? Beijos. Kisses. Bye bye. 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 Bye bye.